Classificação de risco para o coronavírus no Brasil passa para nível de perigo iminente. Agora são três casos suspeitos. Gabigol é do Flamengo. A contratação do atacante foi confirmada. Fica aqui no Leitura Dinâmica. Olá, boa noite. Subiu para três o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde aumentou o nível de vigilância de um, que é de alerta, para dois, quando há risco iminente do vírus chegar ao país. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. A mudança de patamar faz parte de um protocolo envolvendo a escala que vai de 1 a 3. O nível mais elevado é ativado quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional. Dois novos pacientes são monitorados na região metropolitana de Porto Alegre e em Curitiba. O terceiro caso suspeito é de Belo Horizonte. A paciente de 22 anos está internada numa área isolada. Até a divulgação do resultado dos exames de sangue, médicos e funcionários adotam um protocolo de segurança. A expectativa é que o laudo seja concluído pela Fiocruz até sexta-feira. A estudante viajou para Wuhan, na China. Ela desembarcou no aeroporto internacional de Belo Horizonte na última sexta-feira, com febre baixa, tosse e dificuldade de respirar. A jovem procurou o primeiro atendimento num posto de saúde. Segundo o boletim médico, ela passa bem e se recupera dentro do esperado. 14 pessoas que tiveram contato direto com a jovem também são monitoradas. Na semana passada, no mesmo hospital, uma mulher de 35 anos, que esteve em Xangai, na China, recebeu alta depois de exames confirmarem que tinha apenas uma gripe comum. No Espírito Santo, prefeitos de 16 cidades assinaram decreto de situação de emergência. Os temporais já causaram nove mortes. Cerca de 13 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Segundo o governo estadual, a reconstrução de estradas, pontes e imóveis deve custar cerca de 500 milhões de reais. Em Colatina, temendo prejuízos, comerciantes retiraram mercadorias das lojas e outros deixaram o estoque dentro de caminhões. O número de mortos por causa da chuva em Minas Gerais chega a 52. Dos 19 desaparecidos, 13 foram localizados com vida e dois mortos. Quatro continuam sem notícia. São 65 feridos. 4.400 pessoas perderam as casas e quase 29 mil estão desalojadas. Uma das cidades mais afetadas é Governador Valadares. O Rio Doce transbordou e causou alagamentos. E agora à noite voltou a chover forte na Grande Belo Horizonte. Parte do teto deste shopping na capital mineira desabou e assustou os clientes. Várias ruas ficaram alagadas e carros foram levados pela enxurrada. Algumas pessoas tiveram de ser resgatadas com a ajuda de cordas. Um menino de 5 anos foi vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Esse é o quarto caso envolvendo crianças só neste ano. O garoto foi atingido na cabeça e o estado de saúde é considerado grave. O menino Arthur Monteiro acompanhava o pai numa partida de futebol quando começou o tiroteio no Morro São João, Zona Norte. Paulo Roberto tentou proteger o filho e foi ferido na mão. O meu irmão pegou o meu sobrinho, se jogou no chão, protegeu ele, botou a mão na cabeça, fez o que qualquer pai faria, protegeu o meu sobrinho da melhor maneira possível. Segundo a polícia militar, agentes da unidade de polícia pacificadora foram atacados durante um patrulhamento de rotina e houve troca de tiros. Pai e filho foram levados ao hospital da região. Paulo Roberto já teve alta. O menino passou pela primeira cirurgia, mas como a bala está alojada na cabeça, foi transferido para uma unidade com UTI pediátrica. Uma família foi encontrada morta dentro de um carro numa estrada de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Moradores da região chamaram os bombeiros porque o veículo estava em chamas. Os corpos de pai, mãe e um filho adolescente foram encontrados carbonizados no porta-malas. O caso foi registrado como homicídio qualificado. A polícia investiga o que motivou o crime e, por enquanto, ninguém foi preso. E o presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Renato Rodrigues Vieira, deixou o cargo nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. O Instituto vive uma crise na análise de benefícios. Há quase 2 milhões de pedidos de pensões e aposentadorias aguardando atendimento. Mas, segundo Marinho, Renato Vieira pediu demissão por razões particulares. O substituto será o atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim. Já estão disponíveis os resultados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A liberação foi feita agora à noite, depois que o Superior Tribunal de Justiça atendeu a um recurso do MEC e derrubou uma liminar da Justiça de São Paulo que impedia a divulgação. Com a decisão, os candidatos já podem conferir se conseguiram uma das 237 mil vagas em instituições públicas de ensino superior oferecidas pelo SISU. Essas universidades usam a nota do Enem para selecionar os alunos. A Justiça de São Paulo decidiu suspender a divulgação por causa de erros na correção do exame. O MEC reconheceu que houve falhas nas notas de quase 6 mil candidatos, mas informou que o problema já está resolvido. A gráfica responsável pela impressão do exame informou que o problema foi causado pela vinculação das provas ao gabarito errado. Está complicado, tem que conversar com ele, dá para ver o que está acontecendo, se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem, sei lá o que for. Temos que chegar no final da linha e apurar isso daí. Não pode acontecer isso. E nós sabemos que tudo está na mesa. Também foram liberadas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. O cronograma para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, permanece entre 5 e 12 de fevereiro. Hora de esporte. No Flamengo, terça-feira agitada. O clube emprestou o zagueiro Pablo Maria ao Arsenal e acertou com o Léo Pereira, ex-atlético paranaense. O dia também foi do fico de Gabigol. Depois de uma novela que se arrastou por quase dois meses, o rubro negro confirmou a contratação do atacante. Quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico. Nesse vídeo postado nas redes sociais, Gabigol anunciou que fica no Mengo. Ele foi contratado por 17 milhões de euros, o equivalente a 78 milhões de reais. O contrato vai até 2024. Ao chegar no Rio de Janeiro, cerca de 50 torcedores recepcionaram Gabigol no aeroporto. Depois, ele seguiu para o Ninho do Urubu, onde já treinou com o restante do elenco. Apresentação em dose dupla no Grêmio. Tiago Neves e Diego Souza vestiram a camisa do tricolor gaúcho. Depois de todas as polêmicas no Cruzeiro em 2019, Tiago espera que seja uma fase melhor agora no Imortal. Espero corresponder dentro de campo. Estou vendo que o torcedor também está incentivando. Mas acho que esse é um ano que eu quero ficar com poucas palavras e com muito futebol. Então espero que isso possa acontecer. Diego Souza retorna ao clube 13 anos depois e quer repetir o bom futebol apresentado na primeira passagem. Eu estou ansioso mais do que nunca para poder vestir essa camisa, para poder estar dentro de campo jogando e poder mostrar o meu valor e ajudar da melhor maneira possível. Antony pode deixar o São Paulo ainda nessa janela de transferências. O atacante interessa ao Ajax. O time holandês fez uma proposta ao tricolor, mas os valores não foram revelados. Antony está na Colômbia com a seleção pré-olímpica. Livre no mercado, Diego Tardelli está descartado de retornar ao Atlético Mineiro. Veja o que o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, falou ao ser questionado sobre o assunto por um homem dentro de um avião. Na verdade, o jogador tem 34 anos. Não é possível saber quando é que esse vídeo foi gravado, mas viralizou nesta terça-feira. Pelas redes sociais, Tardelli pediu respeito. Quem chegou em BH para assinar com a equipe foi o lateral esquerdo Guilherme Arana, que estava emprestado pelo Sevilha à Atalanta. O Atlético Paranaense negou ter dívidas com Tiago Nunes, ex-técnico da equipe e atualmente no Corinthians. O treinador cobra mais de um milhão de reais do furacão entre premiações, direito de imagem, férias, décimo terceiro e multa.